Eu sempre falo, até para os meus alunos, que existem três pilares que a gente tem para a inovação tecnológica no mercado financeiro. Uma deles, o principal, que eu gosto de colocar em primeiro lugar, que é o foco no cliente. Eu acho que a forma que o serviço era prestado, ele era assim, todo mundo presta o mesmo serviço, vai ter fila, vai ter demora, era meio que aquela experiência ruim. O meu processo está aí, meu sistema funciona desse jeito, eu aceito. Exato, era o padrão que tinha. O Nubank, de fato, é o grande expoente dessa visão? Ou existem outros, mas que o Nubank foi aquele que mais apareceu? Sim, e ele é um dos maiores, ele é um dos maiores fintechs do mundo. Do mundo, né? E o Nubank veio dar uma chacoalhada no mercado. Se você parar para ver como eram os serviços prestados, o nível de UX, de user experience que tinha antes e depois do Nubank, ele meio que mexeu, ele sobeu a barra do mercado. E outros players também fizeram isso, mas o Nubank foi muito claro, né? Então, a gente teve movimentos como esse, dos três pilares. Primeiro, esse foco no usuário. Foco no usuário, você comentou. Segundo, tecnologia. Mas a tecnologia é um meio para um fim, ou seja, como eu posso usar tecnologia? Para melhorar essa experiência, para botar mais foco nesse usuário. Como eu posso simplificar um processo? Como eu posso tirar a fricção de uma transação financeira que o cliente passa por ela, né? E o terceiro é regulamentação. Então, a gente pode ter melhor ou boa vontade do mundo, a gente pode ter toda a tecnologia mais avançada, mas se a gente não tiver uma regulamentação que deixe a gente utilizar tudo isso, reimaginar o modelo de negócio do mercado financeiro e usar tecnologias avançadas, a gente não vai comprando. Ou seja, desde aquele que a gente estava falando brevemente, desde 2013, onde aparentemente teve uma regulamentação importante, esse processo de regulamentação vem sendo acompanhado. A força dos bancos e das instituições financeiras hoje são muito fortes, então eles esforçam isso, imagino, né? Tem os interesses. Então, o pilar da questão da experiência, a tecnologia e a regulamentação são essas três vertentes que basicamente estão, toda a fintech tem no seu planejamento estratégico. É, isso é o que são os viabilizadores dessa transformação acontecer no setor financeiro. A inovação financeira se dá, do meu ponto de vista, devido a esses elementos. Mas tem outros fatores adicionais, a gente tem a própria mudança de comportamento, né? Então, se pega o consumidor antigamente, ele meio que não tinha parâmetro. Por quê? O serviço era meio que tudo igual, assim, a experiência de passar na fila era aquela, o Internet Banking vai ser mais ou menos, e é o que tem, vai ter uma parte da jornada que você começa no Internet Banking, você termina, você vai ter que passar, autenticar no caixa do banco, né? Você lembra disso aí, né? E até hoje, assim, aí eu não vou citar, né? Mas eu gosto muito de acompanhar, eu vejo, principalmente no Internet Banking de alguns bancos, alguns eu consigo ver quase que o mainframe trabalhando ainda, porque você vai escolhendo as opções e basicamente você está navegando dentro das funções lá do mainframe. E outros que, de repente, eles já te entregam aquela informação mais acessível, mais do que a gente imagina que é no dia a dia, trazendo mais prática, trazendo uma eficiência, não só para a questão daquele momento do ponto de contato, mas também para a nossa vida mesmo. Essa evolução da Sintex, elas, no seu ponto de vista, elas, além da questão da eficiência corporativa, elas impactaram no como a gente vive hoje, assim, questão social, por exemplo, meios de pagamento, esse negócio de relógio, outras formas, como que você vê esse impacto? Vai aumentar ainda mais? O que você enxerga nisso? Isso é algo que já está em curso, é igual a gente está falando, o ponto de referência do consumidor mudou muito. Mudou demais. Então, se você, e até assim, volto a dizer, tinha uma época que não tinha diferenciação, era tudo aquele mesmo serviço que vários bancos prestavam, era um serviço, eles faziam o melhor que podia, mas às vezes não iam tão fundo em tentar, cara, como a gente pode melhorar mesmo a experiência do usuário. Então, alguns vieram novos entrantes e mostraram o que dava para fazer. Mas o próprio consumidor, ele começou a comparar outras coisas, por exemplo, ele olhava, por que que a minha vida no entretenimento está tão fácil, por que que o Netflix me entende tão bem e me entrega uma experiência tão boa e uma abertura de conta, mesmo que seja uma conta dentro de um serviço, ela é melhor. Então, ele começa a comparar, mas por que que o meu provedor de serviço financeiro não entrega isso? Então, a gente também teve esse comparativo. E a partir do momento que as sintaxes entraram, elas começaram a fazer essa pressão e aí o mercado começou a subir. Isso já faz parte do nosso dia a dia.